Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu resolvi separar um dia, tá? Pra poder tá gravando alguns vídeos de TikTok, tá? Que eu deixo sempre num rascunho. Se inscreve lá no canal, tá bom? Deixa lá seu gostei, tá gente? Pra mim que vai me ajudar demais, tá? E me acompanha também lá no Instagram, que eu vou deixar pra vocês aqui no cantinho da tela o meu Instagram, porque todos os vídeos que eu posto no TikTok, eu estou postando por lá também no Instagram, tá bom? Então, vai lá dar uma conferida, tá bom, gente? Não esquece de tá se inscrevendo no canal. Eu não amei, completou lá pra vocês e também como é que eu faço aqui minhas gravações, mostrando pra vocês o que é que eu uso, como é que eu faço, a posição de câmera e tudo. Posição de câmera, gente. Posição de celular, né? Porque eu não tenho câmera ainda. Pra vocês irem aí acompanhando, tá? Eu vou começar aqui com... Passando o corretivo aqui, gente. Esse corretivo é até pra ser mais claro. Vou fazer ela primeiro. E depois aí eu vou pra parte da sombra, tá? Pra fazer logo, pra adiantar o lado. Porque hoje... Gente, se eu vacilar hoje, o vídeo vai ser de... Dez horas. Porque a pessoa que vos fala aqui, no caso eu, falo demais. Então, se deixar aqui, se me dar espaço, eu falo até... Então, eu vou adiantando aqui. Deixa eu fazer a minha correção, gente. Eu guardo meus pincéis aqui, ó, gente. É tudo que eu tenho meus pincéis. São todos esses aqui. Tá precisando até dar uma lavada, ó. Então, deixa eu fazer aqui a minha sobrancelha. Daqui a pouco eu dou uma recortada nela. E saiu recortando ela. Aí fica... Ai, gente, isso aqui não ficou nem legal. Deixa eu apagar ela aqui. Deixa eu apagar ela aqui. Deixa eu desenhar de novo. O bom é que esse lápis é bem claro. Acho que saiu melhor. Aí... Depois eu vejo porque como eu vou recortar ela, então ela vai ficar do tamanho que eu quero. Essa aqui eu acho que ficou mais caída do que essa, não foi? Foi. Agora, gente, eu vou consertar a minha sobrancelha aqui. Eu só vou fazer o corte aqui embaixo mesmo. Não vou fazer o corte lá em cima, não. Gente, já fiz o corte aqui, ó. Aí daqui a pouco eu endireito aqui em cima, porque eu vou passar a base. Ou, de repente, em um corretivo mesmo. Eu vou estar usando aqui, ó, gente. Eu decidi agora estar usando uma sombra no tom azul. Resolvi hoje estar fazendo a make azul. Eu vou esfumar, gente. Eu vou usar essa paletinha minha aqui, veinha. Que foi a minha primeira paletinha. Ó, gente. Sabe aquelas paletinhas de R$10? Essa que foi a minha primeira paletinha. Eu vou esfumar com esse azul aqui mais claro. Vou esfumar bastante. Gente, acabei de esfumar, tá vendo? Esfumei aqui bastante. Usei esse daqui, ó, gente, pra esfumar. Aqui ele é mais... Ele é mais preciso. Então, usei esse aqui pra esfumar. Tá? Pronto, gente. E agora, gente, eu vou aparecer já com esse aqui. Já feito a sombra, tá bom? Daqui a pouco vocês vão conferir. Pronto, gente. Já fiz, né? Já esfumei esse olho aqui. Deixa eu dar só mais uma esfumadinha aqui. Quero tentar aqui com vocês. Eu acho que eu nunca tinha feito antes. Mas eu quero tentar aqui com vocês fazer aqui um puxado com glitter. Porque, na verdade, não sei o nome disso. Eu vou usar minha cola de cílios, porque eu não tenho outra cola. E eu quero fazer assim, ó, gente. Um puxadinho assim, ó. Vindo daqui. Daqui. Até aqui. Glitter, tá? E quero botar glitter. Deixa eu botar logo aqui desse lado. Gente, é o que eu tô falando é vocês. Não sei se vai dar certo, mas... Eu tô tentando aqui com vocês, tá? Que eu vi uma make de uma menina assim. Achei tão lindo. E eu resolvi tentar. Só que aí eu resolvi tentar da minha maneira, né? Porque eu não tenho cola de glitter, essas coisas. Então eu vou usar minha cola pra cílios mesmo. Porque não tem que não caçar com gato, minha irmã. Eu tô usando aqui, ó. Cola de cílios da Macrylan. Tá? E vou tá usando essa paleta aqui, ó. Eu vou tá usando um desses glitters aqui. Acho que eu vou pegar esse aqui. Porque eu quero que chame bastante atenção mesmo. E vou começar a passar. Ó, gente. Eu vou começar a preencher essa parte aqui. Com glitter. Eita, caiu demais aqui. Gente, se errar, é isso aí, viu? Porque eu não... Nunca tinha tentado fazer. Tava com vontade, mas aí eu resolvi... Fazer pra mudar um pouquinho. E tá indo. Tá indo. Aqui não tá. Acho que eu vou botar mais. Porque eu quero que fique bem visível. Eu tô correndo. Porque eu quero mostrar pra vocês tudo. Eu quero mostrar pra vocês como é que eu faço... Como eu falei a vocês, né? Como é que eu faço pra gravar meu challenge. Tudo certinho. Ainda quero arrumar meu cabelo. Porque eu não sei o que eu vou fazer nesse cabelo aqui, tá bom? Então, não esquece de deixar lá seu like. Se inscrever no canal. Pra vocês que não são inscritos ainda. A gente compartilha os meus vídeos. Que vocês vão estar me ajudando demais, tá? Compartilhe bastante esse vídeo. Indique o meu canal, tá bom? Deixe lá seu like. Me acompanha lá no Instagram. Que eu vou estar postando foto, gente. Dessa make aqui lá no Instagram. Porque tudo que eu faço no TikTok, eu posto lá no Instagram. Então, se vocês têm curiosidade de ver, vai lá, tá bom? Vai aqui no cantinho da tela. Entre lá que você vai ver todas as fotos de todos os vídeos de TikTok que eu faço. A todas as make que eu faço. Eu tiro foto e jogo lá no Instagram, tá bom? Então, é isso. Gente, já feito, ó. A minha proposta, acho que deu certo, tá? E agora, gente... Eu tive outra ideia, tá? Eu vou fazer um corte aqui, ó. Gente, eu fiz um corte aqui. Vocês estão vendo? Eu usei o corretivo. Pra fazer esse meu corte. E agora, eu resolvi. Em cima da hora aqui, agora, com vocês. E tá fazendo aqui, ó, gente. A mesma coisa que eu fiz em cima. Ah, gente, acho que foi. Se a gente não arriscar, né, gente? A gente não vai, não consegue, né? Agora, eu vou fazer no outro olho e volto pra vocês, tá bom? Vocês gostaram? Comenta aí se vocês gostaram. Se vocês estão gostando da minha make, tá bom? Meus amores, já feito no outro olho, ó. Tá vendo? Vocês viram que eu fiz um corte aqui com o corretivo. E aqui com o corretivo também. E a proposta tá... Acho que tá dando certo. Eu acho que tá dando certo. Acho que eu vou fazer só um delineado, assim. Só pra poder pôr o cílios portiços. Não vou alongar o delineado, não. Porque já existe isso aqui, então, né? Pra não... Macacar também. Então, eu vou deixar só um delineado aqui. Só pra poder fazer a colocação do cílios portiços. Só aí, tá bom. E só pra botar os cílios portiços. Hoje eu não vou fazer o delineado preto, não. Gente, só pra abrir uma brechinha aqui, pra tá respondendo algumas coisas pra vocês. Assim, teve gente que já me perguntou se eu já tenho experiência, se eu já fiz curso de maquiagem. Gente, eu, antes de ser blogueira e youtuber, gente, eu não tinha noção de como fazer maquiagem. Ou seja, eu não tenho curso de maquiagem. Eu nunca fiz curso de maquiagem. Eu fui aprendendo aqui no canal com vocês, porque eu sou muito curiosa. Então, eu sempre gostei de maquiagem. Queria muito conhecer o mundo da maquiagem. Então, assim, eu aprendo e eu faço. Vocês viram aqui que isso aqui foi da hora. Aprendi e fiz agora. Entendeu? Então, assim, é a determinação e curiosidade mesmo de aprender coisas boas e coisas novas. Então, eu não tenho curso de maquiagem. E aprendi aqui com vocês, tá bom? E abrindo uma brechinha pra vocês. Façam perguntas pra mim. Comenta lá no vídeo. Façam perguntas. Que aí eu vou tá fazendo um vídeo pra vocês aqui, só respondendo as perguntinhas de vocês. Com curiosidade comigo. Ou com minha vida, alguma coisa sobre mim, tá bom? Então, assim, pergunta lá que eu vou tá abrindo vídeo aqui. Fazendo vídeo aqui só respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Gente, já botei os filhos portiços, gente, ó. Tá vendo? Vocês gostaram? Comenta aí se vocês estão gostando, tá bom? Vou fazer o corte aqui, gente. E... Vou fazer esse primeiro aqui. Já volto com esse aqui pronto, tá bom? Foi. Gente, agora eu já vou com a pele já, tá? Vou passar já a base aqui. A buchinha uniformiza, né? A base toda no rosto. Eu resolvi logo ir pra buchinha. Gente, não esquece de passar aqui também, ó. Dentro do ouvido, da orelha aqui. Porque tem que uniformizar. A orelha não pode ficar de uma cor. E... O rosto de outra, né? Desce também pro pescoço. Vou tá usando esse contorno aqui. A gente me deu vontade de fazer um... Um contorno bem marcado. Quero marcar mesmo o contorno. Hoje eu quero ficar contornada. Agora deixa eu desmarcar aqui, né, gente? Que marcado tem que ficar feio. Deixa eu dar uma esfumada aqui, né? Uma esfumadinha aqui também, aqui. Deixa eu ver não ficar feio, né? Aqui também. Eu vou usar o mesmo contorno. Gente, vocês estão gostando do vídeo? Vocês gostam de vídeo assim, de make? Comenta lá se vocês gostam de vídeo assim, tá? Compartilha os meus vídeos. Indica o meu canal. O pessoal tá se inscrevendo. Pra tá aqui me conhecendo. Pra me dando uma chance, tá? Agora vamos pro blush, tá? Hoje eu resolvi pegar esse blush aqui. Essa cor aqui, ó. Mais fechada. Tá, gente? Deixa eu pegar leve aqui. Porque... Ele é bem pigmentado, ó. Ó, bem pigmentado mesmo. Eu vou dar uma esfumada. Pra ele não ficar tão pigmentado assim. Eu quero um blush, mas também eu não quero um tapa na cara, né, meninas? Pelo amor de Deus. Vou passar aqui na ponta. Então, tá ótimo. Eu vou deixar o iluminador por último. Eu vou usar aqui, ó. O meu pó pra selar. Tá? E depois eu uso... Eu uso aqui, assim. Gente, essa buchinha. Eu não sei se é o certo, mas eu uso essa. Ó. O pó pra selar. Vou dar uma selada aqui. Aqui perto do nariz também. A mulher tá cortando ao contrário. Aqui perto do nariz. Aqui perto do nariz. Tá, gente? Esse pó cheira. Ele é da Ruby Rose. Ruby Rose. Ele cheira. Cheira muito perfumado. Ó. 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 Pronto. Minha pele tá tão boa que não precisei usar corretivo. O reboco que eu fiz tá tão bom. Cobriu tudo que eu queria. Então, resolvi hoje não tá usando corretivo, tá bom? Então, resolvi tá botando o iluminador por último. Eu uso sempre esse aqui. Você já deve ter. Tá cansada já, né, gente? De eu usando esse iluminador aqui. Usa aqui. Aqui também. Tá? Vou usar um pouquinho aqui. Aqui também. Vou aproveitar o restinho que tá no pincel, né? E é isso. Aqui no queixo também. Que fica boneca, né, gente? E aqui também. Não passei o batom ainda, mas já vou deixar aqui por cima mesmo. Pronto. Pronto. E agora eu vou botar com batom, gente. E ainda vou resolver o que eu vou fazer com o meu cabelo. Porque eu não sei se eu solto. Eu só boto um pompom. Não sei. Não sei o que eu faço. A dúvida toda hoje é pra fazer esses vídeos do TikTok. É pra tá fazendo o meu cabelo. Gente, lembrando vocês mais uma vez. Não esquece de deixar seu like. Se inscreve no canal. Me acompanha lá no Instagram, tá bom? Pra vocês estarem vendo a foto com essa make linda, tá, gente? E lembrando mais uma vez, gente. Esse vídeo aqui. Tô preparando uma make pra tá gravando pra vocês alguns vídeos aqui do TikTok. E eu vou tá ainda dando uma brechinha. Mostrando a vocês como é que eu faço. A gaminharra que eu faço aqui. Porque tá fazendo meus vídeos. Como é que eu faço tudo, tá bom? Então, fica daí. Não perde nada. Se inscreve no canal. Porque se você não se inscrever no canal, vocês vão tá perdendo, tá bom, gente? Então, se inscreve no canal. Me acompanha lá no Instagram, gente. Ativa o sininho pra tá recebendo notificações dos meus vídeos aí pra você, tá bom? Porque aí tudo que eu fizer aqui no canal, vocês vão tá sendo avisados. Então, vai ter a oportunidade de vir aqui me conhecer e assistir os meus vídeos. Deixar aquele like, tá bom, gente? Pra tá me ajudando, tá? E vamos lá. Gente, agora eu vou contornar os meus lábios. Já tá passando o batom. Acho que eu optei pelo batom nude. Então, eu vou usar esse contorno aqui. E vou usar esse pincel aqui. Tá sujinho, gente. Mas, ó, ignora, viu? Agora eu vou usar esse nude aqui, gente. Pronto. Agora eu já vou vir, gente. Sério. Com o cabelo pronto. E a roupa que eu vou tá usando pra tá gravando esse vídeo. Porque ainda estou com dúvida. E o cabelo não sei o que eu vou fazer. Mas já volto já, já. Então, fica daí, tá bom? Meninas, voltei. Já voltei já de cabelo arrumado, gente. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra tá gravando os meus chales aqui. Quero que vocês vão muito lá no meu Instagram, tá bom, gente? Me acompanha lá. Me segue de lá. Que aí vocês vão tá vendo os vídeos que eu gravo no TikTok. Gente, já tá tudo pronto aqui. Como eu falei a vocês. Eu vou usar aqui o celular do meu filho pra fazer uma simulação pra vocês de como eu faço as minhas gravações aqui do TikTok, dos vídeos, né? E eu vou botar vocês aqui, gente. Num lugar estratégico aqui, ó. Aí dá mais ou menos pra vocês. Fiquerem aí e dá pra vocês terem mais ou menos a noção de como é que eu faço, gente. Eu boto aqui o celular nessa posição aqui, tá bom? Ligo aqui o meu equipamento e começo a gravar. E foco aqui, posiciono o celular na posição que eu quero. Eu procuro achar um ângulo da melhor forma pra poder a imagem ficar boa pra vocês, o vídeo ficar bom pra vocês, tá bom? Se inscreve no canal pra vocês que não me conhecem ainda. Se inscreve lá no canal. Meu nome é Cláudia Carmo, tá bom? Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. E até a próxima.